Então pessoal, vamos descer aqui agora o Seito Uruguai, onde são 9 horas e 7 minutos, sábado 16 do 1, 2023, mês de janeiro acabando E vamos lá, Fazenda Uruguai aí, ver se dá pra filmar, beleza pessoal? E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Chega a maqueta do Uruguai, um bom dia a todos vocês.